Olá galera do YouTube, professor Romildo Gabriel, de volta aqui no canal Matemática Sobre Medida com mais um vídeo aula para você que acompanha o nosso canal. E se você não é inscrito ainda, deixo aqui o convite para que se inscreva e para que também compartilhe com seus amigos essa vídeo aula, Notação Científica. Essa vídeo aula faz parte da nova playlist aqui do nosso canal. Vem comigo. Escreva em Notação Científica os números. Temos aqui 5 números, iremos escrever 1 a 1 em Notação Científica. A Notação Científica na Matemática é utilizada para representar um número muito grande ou um número muito pequeno. E esse número, que a gente vai chamar de A, tem que ser menor, igual a 1 e menor que 10. Temos uma fórmula aqui, A vezes 10 elevados a N. Esse A é esse número desse intervalo e esse N da base 10 será um número inteiro. Faz parte do conjunto dos números inteiros. Pode ser positivo ou negativo. Quando o número é muito grande, é inteiro, você vai representar esse N por um número positivo. Quando o número for muito pequeno, como no caso aqui da letra C e da letra E, quando esse número já se inicia com vírgula, você vai representar o expoente dessa base 10 negativa. Portanto, para transformar 1.800 em Notação Científica, eu tenho que colocar uma vírgula desse número, tornando ele como uma parte inteira dentro desse intervalo. Se você colocar uma vírgula aqui entre 1 e 8, você já consegue isso. Portanto, 1 é menor que 10, menor ou igual a 1. Está dentro desse intervalo. Vezes 10 e o N, pessoal. Você vai pensar o seguinte, para representar o N aqui. Se você colocou uma vírgula aqui, você vai contar com casas decimais. Certo? O restante. Quantas casas decimais você tem? Uma, duas, três. Portanto, 1.800 é 1,8 vezes 10 elevados à terceira potência. Temos aqui 90 milhões, é isso? 90 milhões. Quando eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 90.000, 9.000, como aqui, 90 milhões, basta você pegar aquele número e multiplicá-lo por 10 e contar a casas decimais. Se a vírgula está aqui, eu tenho 3, 3, 6, com 7. 9 vezes 10 elevados à sétima potência. Tem livros por aí que colocam 9,0, tá, pessoal? Mas o zero depois da vírgula, né? Ele é descartado. A gente não usa. Usa se quiser, tá bom? Portanto, não vai influenciar em nada. Tenho aqui 0,000047. Para que eu deixe esse número dentro desse intervalo, basta separar aqui o 4 e o 7 com uma vírgula. Vai ficar 4,7 vezes 10. Iniciei com uma vírgula, o expoente será negativo. Então, se você trouxe essa vírgula daqui para cá, quantas casas decimais você tem? 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Menos 5. 4,7 vezes 10 elevados a menos 5. Agora, temos aqui, ó, 84 milhões e 600 mil. Basta colocar uma vírgula aqui, ó. Você já escreveu ele em notação, né? Ó, 8,46, certo? 8 é menor que 10. Vezes o 10 elevado a quantos agora? Se a vírgula foi colocada aqui, ó, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 casas decimais. Positivo, não é isso? 84 milhões e 600 mil em notação científica é 8,46 vezes 10 elevados a sétima potência. Agora, aqui temos um número muito pequeno, ó. Perceba que, tirando os zeros, eu só tenho 6. Isso quer dizer que a minha vírgula vai vir para cá, ó. Certo? 6 vezes 10 elevados a um número negativo, que será, eu tenho 3, 3, 6 com 7 elevados a menos 7. Está com dúvidas? Basta você fazer a prova. Como provar que 6 vezes 10 elevados a menos 7 é igual a 0,000006? Fazendo isso aqui, pessoal, ó. 6 vezes o inverso da base, né? Isso, a potência de expoente negativo. O inverso de 10 é 1 sobre 10. E o 7, que era negativo, torna-se positivo. Agora, eu fiquei com 6 vezes 1, que é 6, sobre 1 acompanhado de quantos zeros? 7 zeros, né? 3, 4, 5, 6, 7. Toda a fração é uma divisão, agora eu vou dividir 6 por... 6 por 1 milhão, não é isso, ó. 1 milhão? 10 milhões. 6 por 10 milhões. Quantos zeros? São 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vírgula aqui. Portanto, está aprovado. Essa foi mais uma vídeo-aula com o professor Romildo do Gabriel. Espero que você tenha entendido. Até uma próxima, se Deus quiser.